Boa! 10h34, a boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. E no sábado, dia 5 de agosto, para celebrar o Dia Nacional da Saúde, as equipes da Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre estarão no Parque da Redenção, com vacinação contra a gripe, teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis, em um evento em parceria com o sistema Fecomércio Sesc Senac. A programação inicia às 10h da manhã, vai até às 4h da tarde. Além desses que eu falei, vai ter também verificação de pressão arterial e glicose, saúde bucal e várias outras atividades voltadas para a saúde. Então fica o convite também para o sábado das 10h da manhã, às 4h da tarde, na Redenção.